Tem três processos 48.500, 52.13, 2015 e 16. Estabelecimento da tarifa de repasse de potência proveniente de Itaipu Binacional para o ano de 2016. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. O decreto 4.550, com redação alterada pelos decretos 5.287, 6.268 e 8.401, regulamenta a comercialização da energia elétrica proveniente do Itaipu e disciplina o cálculo da tarifa de repasse da potência contratada. Compete a anel fiscalizar a gestão da conta de comercialização de energia elétrica de Itaipu para a Eletrobras e homologar anualmente a potência contratada e os montantes de energia elétrica referentes a cada concessionário e a distribuição cotista e a tarifa de repasse à potência, bem como o bônus, quando houver. Por meio da correspondência 4.804, de novembro de 2015, a Eletrobras encaminhou as informações para o cálculo da tarifa de repasse à potência contratada da usina Itaipu, a vigorar a partir de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016. Em 30 de novembro de 2015, o processo foi a mim distribuído. Em 1º de dezembro de 2015, mediante a nota técnica 315, a SGT apresentou a proposta de atualização da tarifa de repasse da potência de Itaipu. Procuradoria. Procuradoria. A questão está disseminada, a competência da ANEU para fixar a tarifa de repasse da Itaipu está fixada no artigo 12 do decreto 4550. O cálculo da tarifa envolve juízo eminentemente técnico, por isso a procuradoria se manifesta pela presunção de legitimidade do ato a ser praticado pela diretoria. A tarifa de repasse da Itaipu é fixada em dólares americanos por kilowatt de potência mensal contratada. As concessionárias de distribuição devem recolher a Eletrobras mensalmente para crédito na conta de comercialização de energia elétrica de Itaipu, o valor resultante da multiplicação pela cota mensal de potência contratada pela tarifa de repasse, ambos homologados pela ANEU. As faturas mensais são pagas em reais pelas concessionárias de distribuição cotista em três parcelas, utilizando-se para conversar a taxa média de venda calculada pelo Banco Central do Brasil no dia útil e imediatamente anterior à data de vencimento da fatura. Os componentes da tarifa de repasse da Itaipu estão definidos no artigo 12 do decreto 4.550, nos seguintes termos. Então, a tarifa referida no CAPUT, ela tem como base o custo unitário do serviço de eletricidade, o custo da remuneração da energia acedida pelo Paraguai, e a parcela do diferencial do inciso 4º, que será definida anualmente por meio da portaria interministerial do Ministério da Fazenda do Ministério da Minas e Energia, decorrente da retirada do fator anual de reajuste, ele que trata o artigo 6º da Lei nº 11.480, e do saldo da conta de comercialização de energia elétrica, que se refere ao artigo 20. Por meio da correspondência 4.804, a Eletrobras encaminhou as informações para o copo da tarifa de repasse de potência contratada para o exercício 2016. Então, os valores mensais de potência contratada para 2016 e correspondente a energia vinculada estão definidos aqui na tabela 1. Então, tem a potência contratada, a energia vinculada para cada um dos meses de janeiro a dezembro, conforme aqui na tabela 1. O custo unitário do serviço de eletricidade de Itaipu foi fixado em US$ 22,60 por kWh, conforme a deliberação do Conselho de Administração de Itaipu. O demonstrativo do cálculo da remuneração da energia do Paraguai cedido ao Brasil, vinculado à potência contratada, cujo valor do custo unitário apurado é de... a quem é em centavos de dólar, né? 0,7042. E a parcela do diferencial par decorrente da retirada do fator anual de reajuste dos saldos devedores dos contratos de financiamento celebrados com a Itaipu Binacional, que corresponde a 2,47... aqui acho que tem um... é 2, né? 2,47... conforme o portarim interministerial do Ministério da Fazenda de Minas e Energia. E o demonstrativo do saldo da conta de comercialização de energia elétrica está estimado num valor negativo de R$ 48 milhões para 31 de dezembro de 2015. Os itens 2 e 3 são calculados com base no anexo C do tratado celebrado entre o Brasil e o Paraguai, os quais incluem respectivamente o montante necessário ao pagamento dos rendimentos sobre o capital e o montante necessário para remunerar a cessão de energia realizada pela Administração Nacional de Eletricidade, a ANDI, entidade responsável pela aquisição dos serviços de eletricidade da Itaipu por parte do Paraguai e o custo unitário informado para este cálculo foi o mesmo valor apresentado desde 2011. A parceladora diferencial incluída na tarifa de repasse, que é o item 4, é obtida pela diferença positiva entre os fluxos financeiros anuais decorrentes da aplicação das condições originais estabelecidas nos contatos de financiamento firmados com a Itaipu e aquelas obtidas a partir de seus aditivos celebrados de acordo com a Lei nº 11.480. A conta de comercialização de energia eletro da Itaipu é disciplinada pelo Decreto nº 4.550, explicitando as receitas e despesas nos seguintes termos. Então fica criada a conta de comercialização composta dos seguintes itens. Receitas, que são aquelas decorrentes do pagamento das distribuidoras eletrobrás provenientes do repasse de potência contratada, de sessão de energia de Itaipu às demais usinas participantes do MRE, por meio da TEL, e da comercialização de energia secundária alocada em Itaipu na CCE, e as despesas com os pagamentos realizados pelo Eletrobrás correspondente à aquisição do serviço de eletricidade Itaipu, com os pagamentos referentes à aquisição de energia de outras usinas participantes do MRE, e com as compras de energia da CCE para cobrir eventuais exposições no mercado de curto prazo. O custo das naturezas operacionais tributárias administrativas incorridos pelo Eletrobrás, em decorrência da comercialização de energia proveniente de Itaipu, e referentes a compensações da Eletrobrás e ao Tesouro Nacional, da retirada do fator anual de reajuste da dívida de Itaipu constante da portaria interministerial. Verifica-se que, na conta de comercialização de energia de Itaipu, item 3, são computadas todas as receitas e despesas associadas à contratação de serviços de eletricidade de Itaipu, a cessão de energia elétrica do Paraguai ao Brasil, a gestão da conta pela Eletrobrás, e a comercialização de energia de Itaipu na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, incluindo os resultados dos mecanismos de Realocação de Energia, o MRE. Entretanto, a partir de 2015, com a publicação do Decreto 8.401, o risco hidrológico associado à comercialização da energia de Itaipu na CCE deixou de ser atribuído à Eletrobrás e passou a ser assumido diretamente pelas concessionárias de distribuição na proporção de suas cotas de energia, com direitos de cobertura pela conta centralizadora dos recursos das bandeiras tarifárias. Com isso, o risco hidrológico da OHE Itaipu deixou de ser contabilizado na conta de comercialização de energia elétrica de Itaipu. E a destinação do saldo da conta de comercialização de energia elétrica é disciplinada pelo artigo 16º do Decreto nos seguintes termos, aqui está colacionado, isso aqui já não é... Se positivo, será destinado à compilicidade anual mediante rateio proporcional ao consumo individual e crédito de bônus. E se negativo, será incorporado pela ANEL no cálculo da tarifa de repasse de potência contratada no ano subsequente à formação do resultado. Com parágrafo único, que para fins da incorporação do saldo da conta no cálculo da tarifa de repasse de potência, a ANEL poderá utilizar a estimativa elaborada com base em saldo parcial constatada em 31 de outubro de cada ano, sem prejuízo de posterior ajuste. E na tarifa de repasse calculada para o ano 2014, houve uma divergência de entendimento entre a ANEL e a Eletrobrás quanto ao tratamento da inadimplência decorrente da não realização de receitas de algumas concessionárias cotistas na apuração no resultado final da conta de comercialização de Itaipu. Conforme decisão da diretoria colegiada, proferida na 45ª reunião pública ordinária de 2 de dezembro de 2014, por meio do despacho 4.679, os valores correspondentes à inadimplência de pagamentos das distribuidoras Eletrobrás devem ser considerados no saldo da conta de comercialização de energia elétrica de Itaipu. A tarifa de repasse potência de Itaipu por ano 2015 foi fixada pela resolução homologatória 1836, no valor de US$ 38,07 por kWh por mês, representando uma variação de 46,14% em relação a 2014. E tal aumento decorreu principalmente da consideração do saldo negativo da conta de comercialização em R$ 3,9 bilhões, considerando o saldo da inadimplência no resultado da conta de R$ 1,443 bilhões e o resultado da comercialização de energia de Itaipu na CCE, que é o risco hidrológico. O resultado da conta de inadimplência foi negativo em R$ 2,5 bilhões, o que reflete o elevado risco hidrológico de Itaipu apurado no ano 2014. O resultado da conta em reais foi convertido a um dólar na taxa de R$ 2,55 e dividido pela potência anual contratada, o que resultou no valor de R$ 11,79 bilhões por quilote mês, que foi incluído na tarifa de repasse Itaipu no ano de 2015. O procedimento de fiscalização da Eletrobras quanto à gestão de recursos da conta de comercialização em Itaipu, realizado pela SFF, no período de 5 a 9 de janeiro de 2015, compreendeu o fluxo econômico da conta de 1 de janeiro de 2012 a 30 de setembro de 2014. E como resultado, foi emitido o termo de notificação número 49, por meio do qual se solicitou a manifestação da Eletrobras acerca das constatações, não conformidades e determinações constantes no relatório de fiscalização. O processo de fiscalização ainda está em curso, encontra em fase de análise das manifestações da Eletrobras. A tabela 2 apresenta a composição da conta de comercialização de Itaipu, informada pela Eletrobras, para definição da tarifa de repasse de 15 e 16. Destaca-se que o resultado da conta correspondente ao saldo acumulado no encerramento de cada ano. Então, aqui a gente tem o resultado das contas de 14 e 15, né? E verifica-se, então, um saldo antes da inadimplência passou de uma posição negativa de 2,5 bilhões para a positiva de 2,8 bilhões. Esse resultado decorre principalmente de dois fatores. A recomposição do saldo negativo da conta por ano de 2014 pela tarifa de repasse definida para o ano de 2015, conforme explicado acima. E a cobertura do risco hidrológico de Itaipu pela conta Bandeiras a partir de janeiro de 2015. Quanto à recomposição do saldo negativo da conta em 2014, considerando que o valor recorçado na tarifa de repasse de 2015 foi convertido em dólar pela taxa de câmbio vigente em dezembro de 2014 e que o pagamento da cota pelas distribuidoras é feito mensalmente com base na taxa de câmbio vigente no último dia anterior do vencimento das tarifas, da fatura, é possível inferir que a parcela da avaliação cambial ocorrida em 2015 sobre a tarifa de repasse de Itaipu representou um ganho para a conta. Isso porque itens de despesas da conta de Itaipu que compuseram o resultado negativo de 2014 como risco hidrológico não são impactados pela avaliação cambial. Considerando a avaliação entre a taxa de câmbio apurada na definição da tarifa de repasse de 2,55 e a taxa de câmbio média do exercício de 2015 que foi de 3,29 o ganho para a conta sobre o valor faturado de 11,79 representou R$ 1.147.000.000. Quanto ao risco hidrológico de Itaipu, destaque-se que o valor apurado pela CCE nas competências de janeiro de outubro de 2015 resultou num valor de R$ 1.847.000.000, sendo que os meses de novembro e dezembro ainda não foram contabilizados. Este valor não transitou na conta de comercialização de Itaipu, tendo sido pago diretamente pelas distribuidoras na CCE, com direito de reconhecimento e ajuste nas revisões tarifárias, bem como de recebimento de recursos da conta bandeira. Quanto ao resultado da conta após a inadimplência, observe-se que o ano de 2015 não foram realizadas receitas faturadas no valor de R$ 612.000.000.000, por isso o aumento do saldo de inadimplência. Esses valores só deixarão de impactar o resultado da conta quando as dívidas forem quitadas pelas concessionárias devedoras. Nesse ponto, a SGT destaca que a Lei nº 13.182, de 3 de novembro de 2015, a alterar a redação do artigo 6º da Lei nº 9.491, autorizou o anel a anuir com a repactuação que venha a gerar benefícios potenciais à prestação de serviços públicos e distribuição de energia, de dívidas setoriais em moedas estrangeiras, das empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatização, para que seja convertida em moeda nacional, com remuneração mensal pela avaliação da taxa de sistema especial de liquidação de custódia, Selic, e prazo máximo de 120 meses, considerando o período de carência de amortização. Entretanto, tal medida ainda não repercutiu sobre o saldo de inadimplência da conta da Taipu, apurado na posição de 31 de dezembro de 2015. Finalmente, quanto ao valor do saldo devedor de empréstimos atualizado, verifica-se uma redução de 3,042 bilhões. Essa redução também decorre da recomposição do saldo negativo da conta de 2014. Enquanto essa questão, destacamos que o parágrafo 3º do artigo 15 do decreto, 4.550, estabelece que eventuais recursos eletrobrais que venham a ser utilizados para cobrir saldos negativos na conta de que trata o capro, serão remunerados com recurso da própria conta, com base em taxa de juros equivalente àquela que seria obtida pela aplicação dos mesmos em igual período de utilização. A Eletrobrás estima como resultado o saldo final após a quitação dos empréstimos da conta Taipu, em 31 dezembro de 2015, o valor negativo de R$ 48 milhões, que corresponde ao saldo após a inadimplência de R$ 794 milhões positivo. descontando o saldo do devedor dos empréstimos realizados, de R$ 842 milhões. Com isso, o resultado negativo seria convertido no valor de 0,37 dólares por kWh mês, e adicionado às demais componentes de tarifa de repasso para o ano de 2016. Entretanto, considerando que o resultado da conta de 2014, estimado pela Eletrobrás, em R$ 3,9 bilhões negativos, que foi reconhecido na tarifa de repasso de 2015, correspondeu ao saldo após a inadimplência, a SGT entende que o mesmo conselho deve se aplicar na definição da tarifa de repasso de 2016. Outro ponto que justifica a prudência no reconhecimento do resultado negativo informado pela Eletrobrás é o fato do procedimento de fiscalização não ter sido concluído pela SFF, que poderá resultar em ajustes dos valores apurados. Dessa forma, para fins de definição da tarifa de repasso de 2016, considera-se como resultado da conta IPU, o saldo após a inadimplência de R$ 794 milhões positivo. Se confirmado o resultado positivo de 2015, o mesmo será distribuído a todos os consumidores da classe residencial e rural, como consumo mensal inferior a 350 kWh, mediante crédito de bônus nas contas de energia elétrica proporcional ao consumo individual, nos termos do artigo 21 da Lei nº 10.438. A apuração definitiva do resultado da conta ocorre em abril de cada ano. Diante do exposto, a SGT, aqui está errado, sugere a aprovação da tarifa de repasso de potência de Itaipu para o ano civil de 2016, conforme o resumido na tabela. Então, considerando o custo unitário de R$ 22,60, o custo da energia de R$ 0,07, o custo do saldo da conta, que aqui apresenta zerado, ao contrário do ano de 2015, especialmente por conta da conta bandeira, e a parcela devida à retirada do fator de reajuste de R$ 2,47, a tarifa de repasso de Itaipu seria, neste ano, de R$ 25,78 por kWh mês, o que significa uma redução de 32,27% em relação à tarifa praticada no ano de 2015. Então, a tarifa em dólar caiu 32,27%. Ressalta-se que a tarifa de repasso de Itaipu resultará em valor inferior ao resultado de 2014, embora a despesa de distribuidores com o pagamento da cota de energia de Itaipu permaneça em patamar equivalente em reais, pelo menos para estes meses iniciais em que o câmbio ainda está elevado. Por fim, conclui-se pela necessidade de conclusão dos procedimentos de fiscalização da conta de Itaipu pela SFF, com a inclusão de movimentação no período de janeiro a dezembro de 2015, para fim de atestar o resultado apurado, bem como a reavaliação pela SFF e SGT da forma de apuração e apresentação no resultado da conta para fim de definição das tarifas de repasso de bônus de Itaipu. Então, diante do exposto que consta o processo 48.500.005213 de 2015, dígito 16, voto por emitir resolução homologatória conforme o minuto anexo, que estabelece a tarifa de repasso de potência da OHI Itaipu para o ano de 2016, no valor de US$ 25,78 por kWh, com vigência a partir de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016, representando uma variação de menos 32,27% em relação à tarifa aprovada para o ano de 2015, e determinar que a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira realize nova fiscalização na conta de comercialização de Itaipu, compreendendo o fluxo econômico e financeiro no período de janeiro a dezembro de 2015. É o voto. Em discussão. Bem, aqui só reforçar o que o doutor Tiago já comentou ao longo do voto, quer dizer, a razão dessa redução importante de 32,27% na tarifa em dólar de Itaipu, e que ela é bastante impactante, vai contribuir na direção de reduzir a tarifa da distribuidora aqui, que tem cota de Itaipu no seu mix de energia, quer dizer, esse item isoladamente vai reduzir, porque a energia de Itaipu vai reduzir, ainda que o comportamento do dólar tende a anular parte dessa redução em dólar. Mas é relevante ressaltar o que o doutor Tiago já explicou aqui, por que que em 2015 a tarifa foi majorada em torno de 46%, fundamentalmente pelo GSF de 2014, Itaipu, que em 2015 ele foi incluído na tarifa para receber esse financeiro de 2014, dado que a partir de 2015 esse valor passou a fazer parte da bandeira tarifária. Então mudou a forma de cobrar, não é que houve um novo encargo, não, a forma de cobrar até então era embutido dentro da tarifa de Itaipu, EGSF de Itaipu, e a partir de 2015 passou a fazer parte da bandeira tarifária. E com isso, aquele valor que foi cobrado em 2014, concluiu a cobrança no final do ano de 2015, então para 2016 a tarifa repercute essa mudança para a cobrança por intermédio da bandeira, portanto, é o que justifica essa redução importante na tarifa de Itaipu em dólar. Então, em discussão, votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, por homologar, conforme no Tanexa, resolução homologativa, que estabelece a tarifa de repasse da potência da OHE Itaipu para o ano de 2016, no valor de 25,78 dólares por pilote mês para o ano de 2016, com vigência de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano, de 2016, representando uma variação de menos 32,27% em relação à tarifa vigente em 2015. Também determinar a SFF que realize nova fiscalização na conta de comercialização de energia elétrica de Itaipu, compreendendo o fluxo econômico e financeiro do período de janeiro a dezembro de 2015. Próximo item.